Então, olha, tem muito detalhe naquele caixa do flange. Às vezes você selecionou bem a face, que fica bem na saída. Então, mas é selecionar a face externa, as saídas, depois tem que selecionar o volume. Não, uma face interna. Uma face que você vai propagar, uma das faces molhadas. Ah, a face interna. Isso. Se você propagar uma externa, ele não vai conseguir fazer. Isso depende do que você seja, se ele filmou do lado de fora. Como ele tem uns ressaltos, às vezes você acha que clicou aqui, mas clicou menos do lado, nesse chão. Se eu fizer a seleção errada, o material pode parecer parte do escoamento, né? Tipo, ele vai parecer... É, ou ele nem faz. Tipo, ele vai tentar fazer, aí o algoritmo dele não detecta nada que faça sentido, ele vai dizer, não consegui fazer. Aí você tem que cuidar, às vezes, um zoom, ou simplificar a geometria. Tem alguma coisa atrapalhando para fazer aquilo. Então, a questão de ver o corte é para ver o que é que você vai gerar. Tipo, não tem nada no caminho atrapalhando. Só para isso mesmo. Não precisava ver o corte, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês, é coisa bem fácil. Vou abrir aqui o meu Space Clank, já está até aberto aqui. Vou abrir direto. Não vou abrir pelo Workbench, não. Eu não consegui trabalhar direito com o corte ali, professor. Eu coloco para ver o corte, aí ele só dá a opção ali também de olhar nas bordas, nas arestas. Não, aí você tem que ir mexendo o plano de corte. Aí quando eu mexo no plano, ele vai já para o outro corte da outra peça, entendeu? Ele não mostra no meio da peça onde eu... Não, você tem que levar o plano até lá. Aí tem um outro ícone ali que tem um plano e um vetorzinho normal. É esse, cara. Aí ele vai levando, você vai arrastando o teu plano até onde você quiser. Você vai varrendo a peça na posição que você quer. Então, o meu já está aparecendo aqui, né? Mas vocês iriam lá em arquivo, né? Abrir e escolheriam a geometria. Essa já está... Ah, desculpa, eu esqueci. Aqui, jacuzis. Vamos lá. Então, abri o meu SpaceClaim. Vou fechar de novo aqui. Vou fechar aqui tudo de novo. Vou abrir ele aqui. Eu vou direto no SpaceClaim, não vou pelo Workbench, que é indiferente. É o mesmo... É o mesmo programa que ele chama, na verdade. O Workbench, na verdade, só faz chamada e organiza, né? Então, vocês viriam em abrir e selecionar aí o arquivo da geometria. Eu já estou aqui porque ele foi aberto, né? E está lá. Eu estou vendo aqui... Esses detalhes aqui, ó. Às vezes você tem aqui, ó. Tem chanfros aqui, alguma coisa. E você não selecionou isso. Se ele selecionou alguma coisa desse tipo. Ele não consegue fechar, entendeu? Porque ela não sai por aqui. Ou lá dentro tem alguma coisa tapada. Como eu não consigo ver... Eu vou... Deixa eu parar. Deixa eu tirar esse clare daqui. Eu vou nesse ícone aqui. Modo de corte. Ou o X, ó. E ele está aqui, ó. Nesse lado. Eu vou clicar aqui no... No outro modozinho aqui. Vou ver aqui. Ó. Eu selecionei o plano. Eu tenho que vir e escolher o plano que eu quero. Ah, mas eu não quero bem no meio. Aí você vem aqui no movimentação, ó. Mover reticulado. Aí ele vai, ó. Correr a peça inteira. Bem simples, assim. Bem intuitivo. A questão é que... Falta de familiaridade ainda com a ferramenta. Ah, onde está isso? Onde é que eu faço isso? Mas depois você pega a manha das ferramentas. É muito simples, na verdade. Deixa eu botar de frente, ó. Então a nossa geometria não tem nada tapando aqui. Não tem nenhum... Eu tenho ela contínua. Eu tenho um domínio fluido contínuo aqui. Eu não vou ter uma região de fluido isolada. Por exemplo, por causa de uma... De uma válvula gaveta. Alguma coisa que tapou aqui ou fechou. Perdão, você poderia mostrar o corte aí de novo? Tá. Deixa eu desfazer aqui. Estou no modo... Vou no modo de projeto. Vai estar assim. Você tem três modos de visualização. O modo de esboço. O modo de corte, que é esse. E o modo 3D, que é o padrão que ele entra. Aí eu quero ver o corte dela. Eu vou e seleciono o modo corte. Ele de cara já mostra o reticulado. Esse reticulado é onde ele vai fazer o corte. Aí eu colo. Tá vendo? Eu estou mudando. Eu posso fazer o corte aqui. Aqui. Eu estou escolhendo meu eixo Y, que eu quero cortar aqui. Vou cortar lá. Ele vai cortar bem no meio. Se minha peça não estiver exatamente alinhada com o centro geométrico do eixo, não tem problema. Eu venho aqui na movimentação do reticulado. E movimento esse reticulado para onde eu quiser. Do jeito que eu quiser. Nesses movimentos não fazem nada com isso aqui. Ah, mas não quero mais ver desse jeito. Eu quero ver a peça de outro jeito. Eu vou mover o reticulado. Que é desse jeito agora. Olha lá. Vou ver o reticulado e quero agora varrer a minha peça. Quero ver o que acontece. Aí você pode... Ah, eu quero ver de frente para ver certinho. Você só clica aqui e coloca lá. Então, na verdade, ele não está cortando a peça. É só o modo de visualização. Esse mover o reticulado que eu não estou conseguindo. Esse aqui? Eu não consigo mover o reticulado. Fazer o corte. Onde eu clico ali? Esse aqui. Esse aqui, olha. Esse plano com o vetor, normal. Ah, tá. Aí você escolhe um eixo ou um ângulo que você queira rotacionar o teu plano. Aí ele vai mover. Aí você pode até, olha, colocar uma escala. Está vendo? Ele está movendo o reticulado e está dando... Ah, não. Agora beleza. Agora deu certo. Ele vai fazer um plano. Ele vai no zero, zero. Se você começou desenhando, digamos assim, bem um centro geométrico, um centro de massa da tua peça, fica super fácil de localizar. Mas nem sempre é. Às vezes vem um negócio, o cara desenhou um negócio na posição X20, Y13, Z45,5. Pô, tudo zoado. Às vezes você precisa deslocar, deixar ela certinha. Porque além de fazer isso aqui que a gente está fazendo, a gente consegue fazer o projeto. Botar na folha de projeto, fazer os cortes, os isométricos, os cortes A, cortes B, botar legenda e mandar imprimir e mandar para o cara fazer. Tem aqui, agora eu não lembro a ordem de que é aqui. Acho que é detalhe ou ferramentas aqui. Deixa eu ver aqui. Facetas, mecânico, relatório. Também não. Eu uso tão pouco esse que eu não lembro. Detalhamento. Ele é esse aqui. Ele vai criar um... Aqui a gente coloca com dimensão, nota... Aí ele vai abrir janelas e viu o corte, você pode ir só chamando a peça e colocando. Acho que aqui no arquivo... Novo. Aqui, ó. Desenho e folha de desenho, vazinha. É aqui que ele vai fazer. E aqui já tem umas prontas. Deixa eu ver aqui. Ó. Já veio pronta. Ele tem alguns templates aqui que a gente pode mudar. Eu não lembro agora onde que é, esses templates. Aí eu posso chegar aqui, ó. Vou... Como é que é? Eu tinha que abrir aqui. Eu vou inserir uma peça aqui, ó. Vincular a folha. Aí aqui eu tenho que abrir. Eu uso isso aqui muito pouco. Porque eu raramente faço trabalho. Mas eu consigo daí pegar aquele arquivo e jogar aqui. Acho que se eu pegar esse daqui e jogar direto lá... Deixa eu ver. Deixa eu dar um ESC aqui. Voltar para o modo de projeto. Selecionar o sólido inteiro. E nem que já fez. Só tem que organizar o tamanho da peça. Aí aqui eu tenho que mexer na escala dela. Mas ela mostrou já nas três vistas. Não, ele jogou junto ali. Mas ele jogou nas três vistas. Mas ele vai fazendo aqui. Aí dá para fazer a folha de trabalho. Você preenche ali na mão e manda para o seu plotter. Dá para ser usado como um programa de CAD separadamente. Ele permite essas coisas. Não tem problema nenhum. Tá, vamos voltar então. Não tem nenhum problema com a peça. Vamos ver se eu posso simplificar aqui. É um escoamento de fluido. Então eu não quero nada de parafuso, furação. Esse suporte aqui que é para aguentar as pressões e vibrações. E eu provavelmente vou ter problemas com essas coisas aqui. No fluido. Eu não sei como ela está por dentro, em detalhes. Mas lá tem um monte de cantinhos estranhos. Problemas não problemas. Problemas de verdade. Na verdade, não ser faces pequenas. E faces pequenas me geram acúmulo de elementos. Que me geram uma malha refinada. Às vezes em regiões que eu não estou afim. Às vezes vai ser fácil. Às vezes vai ser até impossível. Essa face aqui também é complicada de arrumar. Eu não consigo fundir isso aqui. Por causa dessa quebra. Isso aqui foi como o desenho foi feito. Isso aqui teria que dar e ir lá no card original de quem fez isso aqui. E aí tentar refazer isso aqui. Fazer isso aqui ser redondinho, coincidente. Mas isso aqui é algum tipo de suavização da curvatura. Aí ele fez desse jeito. Isso aqui pode ter vindo do Solidworks. De qualquer outra coisa. Não importa. O cara, você pediu lá para o cliente. O cliente te mudou o card da peça dele. É isso aqui que ele tem. Aí você vai ter que limpar ela. Então a gente vai preparar ela. A gente pode tentar reparar ela. Ver se tem arestas extras. Duas áreas encontradas. Ele vai estar mostrando lá dentro. Eu tenho duas arestas aqui. Que não servem para nada. Eu vou tirar. Ou elas estão duplicadas. Ou elas estão duplicadas. Corrigido onde o problema. Corrigi a segunda. Não conseguiu. Então, assim, essas aqui ele não consegue corrigir. Elas estavam duplicadas lá. Essa interna aqui estava sobreposta. Curvas duplicadas. Nenhuma área encontrada. Faces duplicadas. Também está procurando. Nenhuma área encontrada. Folgas. Vamos ver se tem alguma folga. Não tem nenhuma folga. Faces ausentes. Nenhuma face ausente. Posso tentar unir faces aqui. Vamos ver se eu consigo unir essas duas faces. Se ele permite. Isso vai depender do caso. Da topologia. Não foi possível. Ele não consegue por causa da... Tem que ser outra coisa. Descobre. Posso simplificar. Ele achou 51 áreas que ele pode conseguir simplificação de geometria. Isso pode ser bom. Pode ser mal. Às vezes a simplificação altera a geometria demais. Então, às vezes ia apagar para ver. Vamos ver que ele simplificou. De 51 ele corrigiu 18. Já é bastante coisa. Vou fazer mais aqui. Nenhuma mais. Então, dá um esc para sair. Vamos ver o que ele fez aqui. Pode ser para não cair. Porque às vezes ele dá uma derrubada. Ele tirou algumas faces internas ali que estavam meio inúteis. Isso é bom para a gente. Se perder a posição, dá um CTRL 0 que ele volta para a posição original. Mexi um monte aqui. Eu zoei para lá, para cá. Aí perdi. CTRL 0 ele volta para a isométrica de origem. Aqui não vou fazer mais nada. Tudo que eu tinha de reparação possível aqui. Tem arestas inexatas aqui. Vamos ver se ele acha. Achou um monte aqui. A maioria delas. E aqui vou resolver essas arestas inexatas também. Vamos ver quantas ele resolveu. 23. Dá de novo. Nenhuma mais. As outras estão fora de tolerância. Ele não consegue. Esse aqui ele não consegue arrumar. Deixa quieto. Então, é essa que também sai da ferramenta. Faces pequenas. Vamos ver. Essa face pequena, vocês têm que ver aqui. O que é pequeno, tá? A tolerância dele está nisso aqui. Eu posso mexer nesse valor. Ele vai achar áreas grandes. Daí vai me simplificar. Eu não vou mexer nisso não. Deixa quieto. Vou deixar a geometria mais ou menos assim. Mas ele já está meio que identificando algumas nessa região aí. Vou tentar dar uma simplificada aqui. Deixa eu ver. Ó, corrigiu duas. Se eu quiser aumentar e pegar áreas maiores. Aí é só aumentar esses valores aqui. Largura máxima, etc. Ele vai abarcar áreas maiores. A ponto de abarcar a geometria inteira. Então, tem que tomar cuidado com essas calibrações aqui. As simplificações. O que é uma aresta inexata. Às vezes, o que ele mostrar aqui, vocês podem controlar. Ele simplificou agora. Tangência também. Melhorar ali. Essa aqui, ele está identificando essa área aqui. Mas ele não consegue arrumar. Ela sempre fica. Essa aqui. Tem aquele degrauzinho. Então, ela vai ficar lá. Não vou mexer nela, não. Aí, eu recomendo a vocês, quando fizerem coisas assim, salvarem. Porque é bem fácil, como são muitos programas acoplados, usa a placa gráfica, às vezes a memória é pra caramba, a memória de vídeo. É bem fácil dar um pau e fechar algo. O negócio, de repente, vocês perderam o trabalho inteiro. Então, programe um autosave. Em algum lugar aqui, deve ter. Deixa eu ver quanto é que está o dele. Olha, ele faz um... A sua avisação automática. Tem que procurar aqui o autosave dele. Tem algum lugar aqui. Não sei o lugar avançado. Quantas etapas aqui. Ele guarda 50 etapas pra desfazer. Eu posso aumentar pra save. 50 depende da sua memória. Porque isso fica na memória, tá? Vocês podem configurar aqui o renderizador dele. Ele está usando o DirectX 11, que é da minha placa. Mas pode usar outros, né? Tem até o 13. Acho que eu tenho 13 instalado aqui. Mas ele está usando o osso. E fica lá. Não vou mexer mais. Agora eu vou para a aba de preparação. Ou seja, eu mexi na minha geometria. Consertei o que era possível. Tirei todos os detalhes desnecessários que eu acho. E vou agora realmente preparar a parte de fluido. Eu tenho todas essas possibilidades aqui. Mas pra fluido, eu vou tirar a parte. Vou extrair o volume interno dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso tanto selecionar a aresta. Ou seja, essa arestazinha aqui. Essa arestazinha. Exatamente essa aresta que ele está mostrando. Ou selecionar a face. Que é mais fácil do que selecionar uma aresta. Por isso que ele já vem meio que... Pego. Pego aqui. Com o Ctrl selecionado. Eu vou e seleciono a outra. Pra manter a seleção. Eu vou perder a seleção. Meio lento hoje. Tem que ter alguma coisa aberta. Esse aí. Shift aqui. Shift. E aqui tem que tomar cuidado. Essa aqui é mais... As duas são fáceis. Tem que pensar até onde você quer que ele vá. Se eu fizer até aqui. Ele vai fazer esse dedrão. Nesse dedrão aqui eu não vou ter fluido. Na verdade aqui vai um ring. Vai um anel de... Vai um retentor aqui. Então eu vou selecionar essa aqui. Pronto. Fechei. Aí agora eu venho aqui. São todas as minhas saídas. Se eu fizer até aqui não tem problema. Ele vai fazer também. Mas eu vou ficar com um pedaço de letria que não é descoamento. Eu quero que ele venha até essa face interna aqui. Eu vou pegar essa aqui que está mais bonita. Já está meio que colada. Vou selecionar uma das faces molhadas de propagação. O que ele vai fazer? Ele vai propagar o volume dentro dessa região até encontrar todas as faces que eu mandei ele achar. Por isso que tinha que olhar dentro. Se tiver alguma coisa interrompendo ele não vai achar alguma delas ou nenhuma delas. Ele vai fechar. Ele já achou. Assim. Está pronto lá. Aí eu posso só fechar ele aqui. E aqui é aquilo que eu falei para vocês. Da minha... Olha, 4, control 0. Está lento esse negócio. Está rodando aqui. CPU. Chrome. Tem alguma coisa aberta no Chrome. Estou com a minha memória. Espera aí. Professor. Oi. Por que com um programa desse você precisa ter um desempenho bom no computador? O que ele tem para ser tão pesado assim para desenhar? Não, na verdade ele está me usando a memória de vídeo, né? Mas tem alguma coisa que está usando também. É isso que eu queria ver aqui. Quem está me usando é o Chrome. Olha lá. Ele estava me usando agora 100% de CPU. É muito pouco. O Chrome, o Chrome, a gente estava falando, ele está usando... O Chrome usa aqui, o GPU, está vendo? Sim, sim. Ele está usando a GPU. Então, a placa gráfica estava se dividindo entre alguma coisa que o Chrome estava pedindo, alguma babaquice que ele faz aqui para usar muita memória. Eu não estou fazendo nada, porque ele está me usando 660 MB. Esse processo, né? Se eu for olhar os outros lá, deve ter alguma coisa escondida. O Chrome é um probleminha. Ele usa muita memória. Às vezes é melhor usar o Edge para fazer essas coisas que a gente está fazendo. Ou desligar ele. Deixa quieto. Se desligar, a gente perde a reunião. Mas não tem problema. Então, o PowerPoint está parado aqui, mas está de boa aqui. Ele foi só algum pico de atividade. Agora, deixa eu ver aqui. Agora ele está... Olha, bonitinho. O meu Dell está rodando alguma coisa por baixo. Pode ser um antivírus rodando. É que ele usa a placa gráfica. Ele está realizando. Fala. Eu consegui fazer a parte do volume interno aqui, mas continuou mostrando a parte da geometria. Como que você tirou a parte da geometria? Ah, tá. Só no sólido ali. Desliga ela. Só isso. Você pode até, por exemplo, clicar nessa aqui. Com o botão direito. Aqui você quer ver. Cadê aqui? Ocultar outros. Ele vai manter só aquela que você selecionou. Vamos supor que fosse uma montagem complicada, com um monte de parafuso, porta. Tem até uma lista aqui, gigante de sólidos. Ou você vem na própria geometria ou vem na árvore aqui, da estrutura. E faz isso. Cadê aqui? Ocultar outros. Ele já está oculto, então ficou todo mundo oculto. Mas aí ele escultou o outro lado. Tá vendo? Se eu tiver uma lista gigante, você pode mostrar só aquela de interesse, só selecionando a ela fazendo isso. Depois você pode mandar mostrar a todo mundo. O tarot mostrar tudo. Aí ele mostra a todo mundo de volta. Toda a montagem. E agora, aí assim, a gente vai ter um esclamento. Deixa eu botar isso aqui na sua vista. Se você clicar nesses botõezinhos aqui, os eixos, ele mostra vistas específicas. Ou você pode vir aqui e escolher vistas específicas também. A gente vai ter um esclamento que vai entrar fluido por aqui, fluido por aqui. Eles vão misturar aqui e vão sair aqui. Tudo bem. Mas isso vem de um encanamento. Isso aqui é uma peça que vai ter uma tubulação, com certeza. Então, esse esclamento, muito provavelmente, já vem desenvolvido. Que já vem com perfil parabólico, turbulento, quase parabólico. E a gente vai colocar condições de contorno. Vou botar uma velocidade que entra aqui, velocidade que entra aqui e uma pressão de saída. Se eu deixar a minha condição de contorno muito próxima, eu posso ter problemas na convergência. Porque esse cara vai entrar. Vou botar de novo aqui. Ele vai entrar aqui, vai fazer um turbilhão e vai encontrar com esse fluido aqui. E eles vão se colidir, vai dar muita turbulência nessa região. E a gente coloca, a gente costuma colocar como condição de saída, pressão zero. Ou seja, a gente tem uma pressão média que não varia. Se a gente tiver recirculações, ou seja, vórtices, redemoinhos causados por recirculações, a pressão dentro de um vórtice, geralmente, ela baixa. E aí eu vou ter um negócio desse colidindo com a minha saída. E a minha saída está dizendo, a pressão aqui está estável, é zero e tudo bem. Ou seja, o fluido está comportado, já desenvolveu e está saindo bem. E eu jogo um escoamento que a solução não está bem, ela está batendo ali naquela saída. Ou seja, eu tenho uma condição de contorno que fisicamente não existe. Eu estou dizendo assim para o computador, resolva essas equações com essa condição de contorno, mas aí ele, só que essa física não existe. Ou seja, esse escoamento comportadinho com pressão zero, pressão zero de referência, não é pressão absoluta, não existe ali. Ele não vai achar essa solução, ele vai ficar dançando ali e não vai conseguir. A gente vai refinar mais, vai fazer um monte de coisa, a gente não vai convergir. O que a gente pode fazer? Estender o domínio, que é o que eu vou fazer. Que é aquele desenho que eu vou dizer para vocês, estava um pouco estendido. O que eu vou fazer? Quem está mostrando esse plano louco aqui? Ask. Sai daí, eu não quero esse plano não. Delete você. Cliquei, cliquei, cliquei em um plano de desenho aqui. Eu vou esticar esses caras aqui, alguma coisinha. Vou selecionar eles, vir na ferramenta pool, arrastar. E aí eu posso clicar com a ferramenta pool, com o botão direito e botar uma reguinha aqui. Eu escolhi, eu quero aqui, exatamente 5 milímetros. Ele me arrasta exatamente 5 milímetros. Ou posso arrastar isso e depois regular. Não tem problema, tanto faz, dá na mesma. Por que 5 milímetros? Eu só quero um pouquinho longe, mas eu não quero coisa demais. Eu quero simular esse momento aqui. Eu não quero ficar trabalhando com a tubulação gigantesca. E vai ser necessário? Não, é um primeiro chute. Eu não sei direito se esse aqui é o melhor. Eu vou fechar isso aqui, gente. Ele está meio lento. O computador está fazendo alguma coisa aqui. Eu vou lá de novo na reguinha. Ele dá a opção de 5 milímetros. Vamos lá. Não. O que ele está fazendo aqui, gente? 50 milímetros, desculpa. Não é 5, não. 5 centímetros eu estou olhando em milímetros, mas 5 centímetros. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou sair em 5 para cá. 5 centímetros aqui que é 50 milímetros. Posso estender mais? Posso? Posso estender menos? Posso. Qual que é o melhor? Não sei. A gente tem que testar. Eu vou, digamos assim, no chutão, mais ou menos. Ah, vou entrar com o fluido aqui. Eu espero que ele esteja já longe dessa perturbação que vai ocorrer aqui. E agora eu vou salvar de novo para não perder. Está salvo. Vou dar nome aos bois. Vou chegar aqui. Vou aqui selecionar grupos para poder já ver. Vou selecionar aqui uma das faces de entrada. Vou dar Ctrl G. E vai aparecer ele. Grupo 1. Vou botar inlet 1. Ou entrada 1. O nome que você fizer. Não tem problema não. Esse nome é para você saber que física você vai colocar ali. É um tipo... É uma etiqueta que você coloca para poder lembrar. Let 2. E aqui também, Ctrl G. Outlet. Ou seja, isso aí. Se eu tivesse mais, a gente vai... Posso selecionar a parede inteira? Posso. Não precisa. Não precisa. Porque tudo que não tiver nome lá, por padrão, os simuladores... Aquilo que não tem nome, ele joga como parede. É condição de parede sempre. Então, aquilo que não tiver nome, ele vira condição de parede. A não ser, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, ó... Alguma coisa, uma fonte de calor. Isso aqui está encanizado. E aqui tem um fluxo de calor. Eu preciso... É só nesse pedaço. Aí eu preciso separar esse cara do resto e dar nome para ele também. Porque eu preciso dessa região separada para colocar a condição de contorno. Senão depois eu não acho ela lá dentro daquela lista. Porque cada face dessa aqui vai ter um nome. Dentro da geometria. Um código de CAD. Não tem nada a ver com esses nomes aqui. Essa lista aqui é uma lista que tem um nome que tem a ver com a física que a gente vai resolver. O resto é simplesmente da geometria. Posso tentar simplificar essa coisinha aqui? Vou dar um preencheiro aqui. O que é dela? Opa! Não. Me cortou o negócio aqui. Eu quero tirar isso aqui. Ele está bem lento. Eu vou abrir e vou fechar ele de novo. Pessoal, essa simplificação que você está fazendo aí, se você aumentasse a escala, ele faria? Como é que é? Se você aumentasse a escala, ele faria? Aumentar a escala do quê? Desse desenho, por exemplo. Porque aumentar em duas vezes o tamanho? É. Ele faz. Ele aumenta a escala também. Não, ele aumenta, mas quanto maior está o desenho, mais ele vai simplificar, não é? Não. Não tem nada a ver. A simplificação, na verdade, a simplificação depende do que você, da ferramenta de simplificação, por exemplo, reparar ou realmente preparar, depende do que você está fazendo. A reparação é quando vem o efeito do card. Coisa que não está encontrando, buracos, o que acontece. A simplificação é tirar coisas desse tipo aqui. Esses detalhes, assim, que eu não estou afim de ver esse detalhe aqui. Mas, às vezes, isso aqui já está no original do card. Talvez essa pontinha aqui consiga tirar. Cadê aqui? Mas essas ferramentas de reparo e preparação, elas têm, às vezes, critérios. Ou seja, o que é uma fase pequena? Aí você tem que dar escala para ele. Aí você dá uma escala, ou seja, todo mundo estiver dentro daquela escala que você forneceu, ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele vai selecionar aquilo. Se eu marcar as faces desse tamanho como faces problemáticas, na escala, ele vai me procurar todas as faces desse tamanho e vai tentar arrumar. Nem sempre ele vai conseguir arrumar, mas marcar ele consegue. E se você colocar, digamos assim, uma coisa que seja da escala, o desenho vai marcar o desenho inteiro. Então é uma coisa de critério. Ele não tem, digamos, um critério absoluto do que é ruim e o que é bom. Quem define isso é o engenheiro que está lá, na frente do problema. Depende da geometria, depende do detalhamento que você quer. Às vezes é coisa em milímetros, às vezes é em metros, às vezes é em quilômetros. Vou tentar até meio suavizar esse negócio aqui. Vamos preencher aqui. Se eu seleciono essa, essa. Vamos preencher. Tirar aquele cantinho estranho ali. Não conseguiu. Ou seja, ele não consegue juntar. Vamos ver se eu junto essas duas aqui. Não conseguiu também. Esse aqui é do desenho. Eu teria que retrabalhar o card para tentar tirar essas coisas. Ou ir deletando isso aqui e ir modificando. E arrastando na mão mesmo. Pegar essas ferramentas aqui, ó. E modificar essas linhas e trabalhar. E isso daí demanda tempo. Vai da necessidade. Ah, estou preocupado com isso? Vai ser problema? Não sei. Você pode tirar detalhes, né? Tirar esses cantinhos aqui. Eu posso deixar isso aqui liso. Muito bom até aqui. Tirar esse degrauzinho. Às vezes, né? Depende se eu quero saber. Mas essas coisas influenciam no resultado. Porque isso aqui gera perda de carga. Cada coisinha dessa. Se é a perda de carga que eu quero descobrir aqui. Então, eu tenho que deixar o máximo de detalhes possível. Eu quero saber como a minha geometria está influenciando a perda de energia do meu escoamento. Ah, se eu quero saber se o escoamento vai ser muito turbulento, né? Como vai ser transferência de calor. Já esses cantinhos já não interessam muito. Porque a perda de calor você dá mais nessas áreas mais longas aqui. Essas faces gigantes. Esses cantos aqui são áreas pequenas. Elas não interferem muito na condução. Então, assim. Você tem que definir primeiramente qual o problema que você vai trabalhar. Qual é a pergunta que você quer responder. A primeira coisa que você tem que fazer é a pergunta. Em ciência não tem disso. Se você tem a pergunta, você vai achar a resposta. A maioria das vezes que você não sabe o que está acontecendo é porque você não fez a pergunta certa. Quando a pergunta certa é feita, aí você consegue um caminho. Você vai tentar, vai bater a cabeça e vai abrindo a picada na selva lá. Vai abrindo a estrada até que você vai achar a resposta. E se você é o primeiro a fazer aquilo, você vai descobrir um monte de coisas diferentes no caminho também. que vai te fazer entender melhor o problema. Você vai ganhando expertise na análise. Professor. Oi. Quando eu removo essas arestas. Oi. Ele não vai remover as arestas também do projeto original? Não. Pode ver que ele fica. Mas ele não... Não vai mais ser. Para Deus, o irmão, se não é coincidente. É isso que vai acontecer. E a peça continua com as arestas. Pode ver que eles têm isso aqui, ó. Eu não enchei nada na peça original, tá vendo? Eu estendi as entradas dessa esa e continuando. Ele é uma peça separada. O que eu usei? Eu usei ela de molde para criar uma nova peça. Ele não sabe se aquilo é fluido ou não. Isso aí podia, digamos, ser o molde de uma peça de plástico. Que a gente está fazendo uma injetora. E eu quero fazer um trabalho mecânico nela. É isso que ele está fazendo. Ele não sabe encher. E para suavizar na peça original é o mesmo processo? Mesmo processo. As ferramentas que você aplica aqui são as mesmas ferramentas que você aplica aqui. Então você pode ir tirando. Eu posso tirar esse treco aqui. Mas ela não influencia no meu fluido. Está entendendo? Porque eu estava lá de fora. Mas eu poderia ter, antes de feito isso aqui tudo, ter cortado ela daquele jeito lá que a gente já fez. E trabalhar aqui no modo de corte, tirando esse escantinho louco aqui. Vou tentar tirar essa... Vamos ver se ele está selecionando aqui. Ah, sim. No corte eu trabalho com ela por dentro. É, mas ele não está deixando de selecionar. Não sei porquê. Acho que é porque ele não deixa. É só para visualizar mesmo. Eu teria que trabalhar. Mas eu tenho como trabalhar com ela em 3D. Porque eu estou vendo. Eu tenho que botar ela em transparente. Câmbio gráficos aqui. Onde que era transparente? Porque assim, eu tenho um modo de seleção. Se eu apertar o Ctrl, girar o botão, ele vai avançando em todas as faces que estão na frente e atrás. Está vendo? Eu estou rodando a roda do mouse aqui. Todo mundo que estiver alinhado com esse ponto aqui, ele vai pegar. Ele vai pegar aqui nesse ponto. Pensa. Ele pegou a outra de lá. Só pensa. Tem três faces aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui que ele está pegando. Aqui também. Então, eu consigo trabalhar com coisas que estão dentro dela. Aqui não tem nada estranho. E tem aqui uma questão também. O meu problema precisa ser 3D? Eu não consigo trabalhar com meia peça? Simetria? Ela é simétrica, né? Ou seja, o que acontecer desse lado, provavelmente vai acontecer aqui. Isso diminui o meu problema metade. Eu posso muito bem chegar aqui e cortar o meu domínio ao meio. Eu não preciso fazer em 3D. Posso pegar aqui de frente, ó. Cortar esse cara no meio. Deletar ele aqui. Aí vai ter uma condição de simetria. Ou seja, tudo que acontece desse lado, acontece desse lado. Se for um problema em regime permanente, não tem problema. Se for transiente, isso já tem problema. Porque o transiente é esse... Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Esse escoamento vai fazer assim, ó. Lá dentro. E se eu coloco uma simetria, ele não consegue mais atravessar. Ele vai ficar só rodando desse lado. Então, isso quebra a dinâmica do escoamento. Pode ser importante ou pode não ser importante. A questão é sempre assim. Começar da coisa mais simples para a mais complexa. Não começar a fazer um problema super complicado com toda a física. A chance de dar problema é altíssima. Então, a gente começa com coisas simplesinhas. Geometrias mais simplificadas possíveis. E aí a gente vai subindo o grau de análise. Ah, simetria não dá. Preciso analisar em 3D. Eu tenho vários problemas em que eu não consigo trabalhar com simetria. E outros eu já consigo. Usa um pedaço, uma fatia do cilindro. Coisas assim. Uso simetria radial, simetria esférica. Coisas do tipo. Eu consigo fazer isso. Aí eu venho aqui na geometria e corto esse cara do meio. Corto ele aqui do meio. Se eu quisesse cortar o meio, eu teria que criar uma ferramenta aqui de corte. Eu teria que criar um plano de trabalho aqui. Vou criar um plano aqui em cima dessa face. Vou desenhar aqui um sketch de qualquer tamanho. Está passando bem no meio. Vai ficar aqui. Agora eu vou vir aqui na ferramenta pull. E vou arrastar, mas eu vou recortar material. Eu vou recortar material. Não preciso nem botar medida ali. Eu só quero cortar no meio. Pronto. Tá bom. Fazendo isso aqui, eu tenho que dar nome para essa área agora. Porque aqui vai uma outra condição de contorno, a condição de simetria. Que é a derivada nula. Ou seja, qualquer coisa que bate ali, o campo não varia mais. Isso me reduz o problema à metade. Me reduz ele à metade. E eu vou lá fazer isso. Cadê? Aqui com aquele meu grupinho. Seleciono ali no meio. E ctrl G nela. Simetria. Se eu quiser, eu podia ter duplicado isso aqui e manter uma 3D e fazer uma corta dela e manter uma com a metade. Para saber daí fazer testes, não ter que fazer tudo isso de novo. Mas eu tenho daí a ferramenta de espelho também. Eu tenho um mirror aqui. O plano é esse. Espelhar cor. O plano é esse. Já fez ali. Se eu tivesse ganhado metade dela, foi isso que eu poderia fazer. Não vou fazer essa ferramenta, essa coisa aqui, senão vai dar problema. Senão a gente acaba criando muita bagunça. Eu vou dar o nome para esse volume aqui. Renomear. Vou ver aqui. Renomear. Fluido. Vou pegar o renomear. Fluido. Como pode ter dois? Porque esse aqui é a geometria e esse aqui é o componente. O componente é qualquer montagem. Ele pode ser um conjunto de sólidos. No caso, só tem um. E o nome deles é igual. Não tem o menor problema. Esse cara aqui, quando eu for gerar a malha, ele não pode estar lá. Porque eu não quero trabalhar. Ó. Não mexeu em nada com a geometria do... Tá vendo lá, Roberto? Não mexeu em nada com a minha geometria da peça original. Ela tá intacta. Então, assim... Mas eu sempre recomendo que vocês trabalhem com cópias das geometrias originais para não acabar fazendo uma operação que seja destrutiva. Acabar destruindo a geometria original. Eu tenho que chegar aqui e excluir ela para a física. Ela não vai ser mandada para o gerador de um ar. Ou até deletar ela mesmo. Se ela não serve nada do que é para deletar, eu escolhi essa peça e vou salvar como um novo nome. Domínio, fluido. Evitem assentos, tá? Não coloquem assentos. Até espaços. Se puderem, não coloquem. Bota em underline, essas coisas. Domínio e fluido. Deixa lá. Assim eu não altero aquela geometria. Deixa tudo quieto. Ela fica lá bonitinha. Eu fico só com essa aqui, sem problema. Eu posso fazer e ficar brincando com ela agora. E ela tá pronta. Não tem mais nada que fazer aqui. Deixa eu ver lá se os grupos estão corretinhos. Ah, grupo 1 aqui. Eu não dei nome. Deixa eu botar aqui simetria. Ficou grupo 1. Simetria. Então, vou ter uma entrada, outra entrada, uma saída e um plano de simetria. Posso fechar ele. Seguinte índice, domínio e fluido. Não, já salvei. Vou abrir o Workbench. Vamos ver se ele vai carregar certinho o gerador de maio. Eu posso já pegar um análise completa ou pegar um separadinho. Geometria e Mesh. Posso botar em qualquer lugar, tá? Não tem problema nenhum aqui. Eu só tenho que pegar essa linha e botar aqui, ó. Fazer um... Jogar pra cá. Aqui ele tá me perguntando. Eu desenho uma geometria nova, eu só abro ela, né? Eu vou abrir o Space Clean de novo, eu só vou abrir e dar aquela geometria pra ele. Mais nada. Não vou fazer mais nada, cara. Eu poderia ter feito isso aqui direto já do card, né? Todas essas operações eu poderia ter montado isso aqui primeiro e fazer tudo o que a gente tinha feito antes agora. Aí eu só preciso abrir aqui o arquivo, domínio e fluido. Já tá aberto aqui. Ah, aqui eu acabei não salvando o nome. E-mail, simetria. Salva. Ok, posso fechar. Vou deixar aberto, depende se você tem memória, não tem problema nenhum. Ele já tá ok lá na geometria. Aí tá impedindo agora a atualização de malha. Eu vou abrir, mas a gente vai falar um pouco da malha antes, tá? A gente tem que falar algumas coisas importantes sobre malha. Que é uma das partes bem importantes da simulação. Se ela estiver ruim, vai dar problema. Ele tá inicializando aqui a Start Mesh. Isso vai demorar de acordo com o sistema computacional de vocês. Alguns computadores demoram mais, outros demoram menos. Eu quero ver se vai vir a minha geometria com os nomes que eu dei. Essa é a coisa que eu quero saber. Se não deu, tem que voltar lá. Geometria tá aqui. Fluido. Domínio fluido. Esse componente fluido. No fluido. E aqui as Names Selection, Let 1, Let 2, o quê? Tenta certinho. E aqui, cadê o cara? Tô vendo ninguém. Então, escata. Dá um Ctrl 0 mesmo aqui. Vou pegar aqui e dar uma... Por que que não tá aparecendo nada aqui? Tá tão pequeno assim? Ele tá em metros esse aqui. Tá lá. Deixa eu baixar um pouco aqui pra aumentar meu espaço de tela. Tá lá a minha geometria. Ó. As minhas regiões que eu selecionei estão todas lá. Outlet. Simetria. Tá tudo lá. E tudo o resto é parede, né? O padrão, ele já gera uma malha aqui. Se eu clicar em Nesh. Generate, ele vai gerar uma malha. Eu nem sei o que que tá setado lá. Eu vou dar um... Vamos ver o que que ele vai fazer. Já mostrou aqui. Uma ou mais entidades falharam no contêino desse cor. O que que ele tá mostrando? O que que ele veio junto aqui? Alguma coisa e não conseguiu fazer. Ó. Ele não conseguiu. Ficou um buraco aqui. E não conseguiu fazer. Um é porque tem um erro grande aqui. Como eu peguei no meu... Aqui no meu... Eu não peguei um componente de fluido. Ou seja, eu não peguei o CFX. O fluido de qualquer um desses aqui. Ele não sabe pra que que é essa malha. Porque quando vem esses aqui, ele já vem aqui embaixo. Ele já vem setado aqui, ó. Em vez de mechanical. Ele vem CFD. Tá vendo aqui, ó. Mecânica não linear. Electromagnética. Dinâmica explícita. Hidrodinâmica. Cada coisinha dessa aqui. Requer uma malha de um certo tipo. Pra mecânica, isso aqui estaria melhor. Eu deveria daí gerar alguma coisa ali pra fazer alguma... Algum refino ali pra ele conseguir pegar. Mas eu vou fazer pra CFD. Vou dar um generate de novo. Ele já fica lá atualizado. Ele vai tentar refazer essa malha. Não foi legal. Pro front. Não é pro front. Eu quero o CFX também. Elemento, ó. Elemento LNA. Elemento size, ó. 3 metros. Tem nada a ver. Se eu olhar no meu CAD aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha reguinha aqui, ó. Deixa eu pegar a minha measure. Measure. Ó. Eu tenho aqui, ó. Qual a minha... Eu tenho uma aresta aqui, ó. Um Z de 2,5 milímetros. É um tubinho de nada, né? E o meu elemento padrão tá de 3 metros. Não tem nada a ver. Eu tenho que baixar isso aqui, né? Então, eu vou baixar isso aqui pra... Ó. Deixa eu ver. 1, E, N, menos 3, por exemplo. Tá muito grande ainda. Opa, ele já tá fazendo. Pera aí. Achei que ele já tinha terminado. Ah, tá mostrando aqui. 5%. Essa parte pode ser bem demorada, tá? Dependendo desse tamanho usar. Ó. Falhou de novo. Eu tô com um problema nessa região aqui. Que alguma coisa... Ele não tá conseguindo fechar. Vou ter que ir lá no CAD resolver isso. Mas aí eu já fiquei com uma malha pequenininha. Ele pegou quase tudo. Tô com um problema aqui. Vou ter que ir lá no CAD. Fecho ele. Deixo quieto. Vou ver o que que tá acontecendo aqui. É nessa superfície que eu tô com problema. Vou selecionar ela. Estrutura. Vem cá. Onde que eu tô? O que que ele tá me selecionando? Combine não, gente. Fio. O que que ele tá me selecionando do outro lado? Ele deu um pau na minha geometria aqui, ó. Grotesco. Ó. Fluido, fluido. Repair. Assim fez. Alarguer. Spread edge. Tá. Aqui, ó. Aqui mexeu agora. Mudou alguma coisa aqui de correto. Vamos ver. Design. Select. Agora eu consegui selecionar ela. O que ele tá selecionando do outro lado, eu não sei. Será que é o cara que tá no mesmo grupo? Por isso. Ah, não. Eu fiz um buraco. Tá com um buraco ali, ó. Ó. Não tô vendo. Tá vendo? Tá com um buraco na minha... Meu sólido. Não tô vendo. Ele sumiu com a geometria. Ele sumiu com a geometria. O que eu tinha feito. Eu acho que ele vai cair. Tá demorando muito. Caralho. Ele tá com um buraco aqui. Não conseguiu fazer. Eu perdi essa geometria aqui. Eu venho aqui. Split. Project. Vamos ver se eu consigo projetar essa aresta aqui. Não. Não consigo, não. Select. Alguma operação que eu fiz e eu perdi isso aqui. Não percebi. Eu vou fechar. Vou abrir de novo. De geometria. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Ela tá lá. Eu perdi ela. Não sei o que aconteceu. Detonei a minha geometria. Tem que refazer. Isso acontece, tá? Que jogou a operação. Ficou na perspectiva e me enganou. Achei que ela tava lá. Deixa eu ver se não for alguma coisa que eu posso voltar aqui. Deixa eu ver. Tá ali não. Por isso que eu tô selecionando lá e tá me selecionando o fundo. Ela tá atravessando lá. Tem um buraco. Cadê gaps? Ó. Esse gap aqui tem um tamanho. De 0,1 milímetros. Eu vou aqui medir. Pra ver se eu consigo resolver isso. Lígia. Sem ter que voltar. Qual o tamanho disso aqui? Esse aqui pra cá. Não quero área. Quero ser detenente aqui. 10 milímetros. Tá. Vamos tentar fazer ali. Pair gaps. De... 1 milímetro. Não. 2 milímetros. 5 milímetros. 10 milímetros. Como uma área encontrada. O que é aquilo ali? Ele tá na... Não tá achando. 10 milímetros. 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 Ele perdeu a topologia. Matei isso aqui, eu perdi essa geometria. Dasculpa. Vou abrir outra aqui, que eu acho que eu já tenho pronto. 10 milímetros. 10 milímetros. Replace geometry. Vou abrir aqui. Eu já tenho ela pronta. Se fosse o caso, eu teria que refazer. Vou... Cadê exemplo? Já tenho aqui. Domingo e Fluid. Internal Flow. Deixa eu ver o que eu tenho lá agora. Tem que releio. Acho que ela não tá com simetria, não. Essa aqui, essa aqui, acho que tá inteira. Mas o meu computador resolve. Não tem muito problema. Tá. Carregando ainda. Tá. Essa aqui não mexe ainda, não tá? Tá. Tá carregando, tá me transferindo. foi, carregou ou mais foram perdidos, isso aqui tá me assustando o que ele perdeu? tá tudo aqui volume, volume aqui tá com parede tá com nome, aqui tá, fiz diferente fiz 3D completo mas é a mesma malha deixa eu ver o que ele fez aqui tá de um milímetro CFX, linear vou aumentar um pouco porque ele ficou muito pequeno deixar de um aqui, um centímetrozinho vamos ver professor, a diferença do solver preference eu fiz com o fluent qual que é a diferença do fluent com o CFX e qual que tá certo? é assim, são dois programas diferentes que fazem a mesma coisa só que eles têm esquemas numéricos diferentes o esquema de volumes finitos deles é diferente o fluent é um esquema cell center e o CFX é um esquema cell vertex deixa eu abrir isso aqui criar um um novo aqui abrir pra vocês tenho que desenhar isso isso que isso aqui não tá imagina que eu tenho a minha malha aqui essa é a minha malha que eu desenhei lá esses aqui são os meus nós o meu volume de controle deixa eu trocar de cor deixa eu trocar de ponteiro cor da tinta vou botar um azulzinho claro o meu volume de controle pode ser esse cara aqui deixa eu fazer mais aqui pode ser um desses aqui qualquer um desses aqui o próprio elemento aqui é o meu ponto P significa o que? que o centro da célula o meu volume de controle é montado no centro de cada célula dessas aqui esse é um esquema cell center centrado mas eu posso fazer de outro jeito eu posso montar no volume de controle aqui em volta do nó que é o que o CFX faz esse aqui o Fluent faz isso aqui e aqui o CFX faz isso aqui e aí cada um vai ter um esquema de avaliação de fluxo totalmente diferente esse aqui vai pegar um pedacinho desse elemento que tem quatro aqui vai pegar um pedacinho desse cara desse cara pra montar esse volume de controle e aqui ele pega o elemento inteiro e aí tem método de mínimos os quadrados os gradientes conjugados tem um monte de coisa pra montar esses fluxos aqui reconstrução de gradiente e o CFX usa o element-based E, B, F, V, M e aqui ele é cell vertex são esquemas numéricos método de volumes finitos baseado em elementos ele parece o método de elementos finitos mas faz balanços enquanto o Fluent é bem parecido com aquele que eu ensinei pra vocês que é o método mais clássico mas trabalha com malhas não estruturadas totalmente malucas né e os dois trabalham com malhas não estruturadas se for uma malha dessa aqui o volume de controle vai ser isso aqui eu vou ter que montar ali em volta Beleza, professor aí assim, a malha pra cada um deles o solver tem problemas com malhas de certo tipo se fizer um triangulinho se tiver muito fechado assim se ele tá quase uma cunha não é um triângulo bonitinho ou então um quadrado que tá porra, deixa de jeito assim o quadrado tudo errado razão de aspecto zoada aí isso dá problema o solver porque isso muda os coeficientes o coeficiente nessa direção é diferente do coeficiente dessa direção os A, né o AE o AP ele muda o tamanho desses caras isso muda aquela média ponderada que a gente viu e puxa o resultado muito pra um lado pro outro e causa problema de convergência por isso que a malha é importante e aí ele faz uma malha de acordo com o solver então ele já sabe que cada solver como é da própria da fabricante então ele sabe qual deles aqui vai dar alguma coisa ruim ou não essa malha aqui tá boa, tá e aquele negócio que eu falei lá os detalhes olha aqui a junção de elementos que fez aqui tá com refinamento que não precisava ali eu posso tirar aquilo posso mexer aqui também tem essa curvatura que ele tá fazendo isso aqui é o que ele tá fazendo de forma automática eu dei um tamanho pra ele né tá fazendo aqui adaptativo posso fazer adaptativo ele vai mexer aqui assim, não tem um monte de parâmetro aqui que ele vai fazer curvatura, né curvatura mínima de 18 graus ele tá pegando curvatura se eu tirar isso aqui ele muda essas regiões aqui então isso aqui é tudo parâmetro da geometria ó, superfície mínima média qualificação ó, cheque se a minha malha tem padrão qual é o máximo que eu quero eu quero uma malha com qualidade 1 é ótimo dá até pra ver aqui ó deixa eu ver qualidade element quality vou abrir aqui ó a minha malha tá ó tem poucos elementos de baixa qualidade vou ver até quem são é justamente nessas regiões de detalhe ó são três elementos eles podem ver a razão de aspecto deles são muito enchatados tão chato chato, chato, chato tá vendo tá quase uma cuna isso aqui pode dar problema na simulação esse cara aqui né ele pode me criar problemas de convergência ideal é que isso aqui esteja pra qualidade mais próximo de um possível né e tem outras métricas tipo torção também torção quanto mais baixo melhor pode ver que esses triângulos aqui são quase esses tetreados aqui são quase regulares já esses aqui provavelmente devem ser os mesmos lá são os mesmos tudo achatado é naquela região o que eu poderia fazer aqui pra malha muito pouco o ideal é que eu vá lá na eu mexo nos parâmetros aqui da malha né mexo em curvatura coloco alguma coisa específica ou eu retiro esses detalhes no card e importe de novo ele nem precisa importar como ele já tá aqui na sequência do toda toda alteração que eu faço na geometria já atualiza aqui ó só dá um update ele já atualiza ele já vem pra cá então todos os parâmetros que eu tava aqui se eu for lá e mexer alguma coisa na geometria ele me atualiza ele faz a atualização disso então é esse que é o legal de trabalho você monta no workbench um fluxo de trabalho você faz uma alteração aqui todas as etapas que vêm depois dela vão ser atualizadas né mas tem uns detalhes aqui a gente não pode trabalhar com a malha só desse tipo aqui porque não rola ainda não rola deixa eu ver aqui mexe control reset tá ok aqui não tem problema nenhum a malha tá boa não quero ver nenhuma métrica quase todo mundo aqui tá com a razão de aspecto perto de um tem um ou outro que tá ruim também ó não esse daqui é bastante eu tô com aqui um milhão cento cento e quarenta mil na verdade tá bom essa malha aqui tá ruim mas tem um problema camada limite essa malha aqui alguém consegue me responder essa malha aqui consegue pegar a camada limite só imaginar aqui que isso aqui eu vou interpolar né vou fazer um uma velocidade pra essa face pra essa face pra essa face não pega o camada limite com isso aqui porque a camada limite na parede ela vai achatar um monte eu preciso de elementos achatados na parede a gente chama isso de inflação deixa eu ver se eu tenho aqui uns exemplos aqui cadê aqui a gente viu vamos pegar aqui inflations aqui acho que tem beleza isso aqui eu vou mandar pra vocês depois isso aqui é geometry dimension dimension isso aqui é dar vocês mesmos aqui ó isso aqui é pra pegar a camada limite em volta aqui é a mesma coisa ó eu preciso fazer isso aqui se não eu não pego a camada limite se eu não pegar a camada limite eu não pego a tensão de cesalhamento se eu não pego a tensão de cesalhamento eu não pego a perda de carga se eu não pego a perda de carga eu não tô fazendo nada só tô brincando de colorir figurinha ó tudo isso aqui é pra camada limite tá gente ó pegar a camada limite do avião tem que fazer essas coisinhas aqui isso aqui é bem fácil de fazer na verdade aqui dentro deixa eu deixar isso aqui aqui embaixo continuando eu posso inserir coisas aqui ó inserir ó cadê aqui ó refinamento inflação que é o que eu vou fazer o que é a inflação a inflação ele vai pegar esses triângulos das faces e vai estrudar esses caras em prismas triangulares como se fossem camadas né quantas camadas quantas você quiser dentro de uma certa especificação de crescimento e ele já tem aqui pronto automatic inflation known eu posso pedir pra ele ó deixar o programa achar eu vou deixar aqui pra ver o que ele faz né não vou mexer nada ele tá varrendo ali pra ver o que que é ó e fez aqui eu não sei o que ele fez acho que ele fez também tapando as paredes o que eu vou fazer eu vou vir aqui e vou dar um recorte desse plano dele pra eu ver o que que tá acontecendo isso aqui entender aqui home select planes eu quero ver o que que ele fez por dentro ele vai cortar essa malha eu vou vir aqui no meu select planes o que que ele ainda vai fazer nem nada ele varreu e não achou nada que ele pudesse fazer programa controle automático eu não tenho conta o que que eu posso fazer dar pra ele alguma uma região específica pra ele fazer isso ajuda o cara que é o que eu vou fazer todas eu vou pegar aqui a minha wall que eu já nessa aqui eu deixei separadinha tá vendo selecionou 43 faces imagina fazer isso na mão ok generate vamos ver deixa eu vir aqui no selection planes aqui desabilitar esse aqui pra ver o 3DD aqui que deu vamos ver lá detalhes ué não foi? uau scope não tá vendo o lugar errado peraí está mudando aqui ó uau pronto transição da listagem transição suave razão de transição de 0,77 5 camadas cresce de 1,2 algoritmo de inflação é esse aqui do pré-processador do CFX vou gerar vou ver o que ele vai fazer agora ele tá fazendo tá varrendo 5% tá varrendo todo o domínio ele fez com aqueles números lá mas não ficou legal ó cresceu pra caramba aqui dentro ficou uma porcaria ó não ficou legal tem que diminuir essa camada ela tá muito grande tudo que eu tenho que fazer é controlar esse negócio aqui então aqui ó eu vou pegar o fissure aí na hora que eu clico em generate ele dá um erro e pede pra definir boundary for the inflation tá vendo aqui ó all face tools and needed selection né aí você vai aí vai ter essa lista são as names selection que você escolheu e você clica na mão se for uma geometria simples tipo uma caixinha você consegue lá e selecionar a face mas essa aqui tem 43 imagina que cada pedaço aí vai dar problema vai ficar uns buracos aí se você der a gente não fez a UAU né é mas você pode selecionar ela inteira mas não tem problema não você pode é porque aqui eu já tava pensando nisso então quando eu fiz a UAU lá na geometria é que eu queria mostrar esse problema pra vocês porque aí a gente ia fazer a UAU daí ia fazer a seleção porque ia dar essa essa dificuldade de seleção mas eu posso vir aqui a ver disso cadê eu faço choosing cadê aqui eu posso tirar isso daqui no ONI e eu inseri aqui uma uma inflation um método eu vou inserir um método agora aqui Geometry Selection eu posso daí na minha geometria vir aqui selecionar a face e vir selecionando todo mundo é mais fácil aqui nesse caso selecionar tudo selecionar todas elas aqui e depois ir tirando tirar só essas três aqui que eu não quero as entradas e as saídas pode fazer assim também só que é um trabalho tosco pra fazer isso deixa eu ver que modo de seleção vou pegar a box pegar aqui aí agora segurando o alt eu vou tirar o saco pegou todo mundo de novo o que eu fazia pra deselecionar aqui eu quero tirar aqui eu tô no modo de caixa contra eu vou deselecionando essas regiões que eu não quero agora aqui ainda faltou essa contra pra essa também que eu quero pronto aplico ó 43 faces selecionadas a mesma que a gente já fez sem dar nome entendeu aí eu vou scope method só que eu fui no lugar errado fui no scope method era nessa aqui besteira ah não tá certo de novo a mesma coisa vou vir aqui selection ele sempre pede o name and selection o scope aí você vai lá e faz na mão eu não vou fazer na mão porque eu já dei nome mas ele faria a mesma coisa tá vendo que são os mesmos parâmetros ele vai gerar deixa eu tirar daqui senão vai superpor os parâmetros deixa quieto vamos lá no inflation dele mesmo eu vou mudar aqui em vez de smooth transition eu vou botar a altura da primeira camada a altura da primeira camada depende do número de Reynolds né isso depende em que local você vai trabalhar na camada limite e o local da camada limite depende qual modelo de turbulência você vai usar então se eu desenhar aqui uma camada limite aqui pra vocês aqui aquele meu 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 slide negro aqui que é meu meu quadro preto aqui a gente vai ter uma camada limite a gente vai ter uma paradinha uma paredinha aqui e vai lá desenvolver o perfeito de velocidade né e aí eu quero resolver isso eu vou fazer então a inflação que vai fazer elementos estrudados e crescentes pra cá aí assim ele quer saber qual que é a altura desse cara aqui qual que é o primeiro delta h disso aqui o que é onde eu vou pegar a minha camada limite se eu fizer um elemento desse tamanho na parede vou pegar quando eu fizer o balanço é isso aqui que eu vou estar pegando minha camada limite é zero reto depois eu trecamos e quanto maior o Reynolds mais a achatada é a camada limite ó isso aqui começa a ficar muito fino na parede então o y da parede que a gente chama de y mais que é a distância da parede ele é uma f do número de Reynolds tem que ser calculado a priori isso é que interfere na turbulência depende do modelo o k-epsilon que é o modelo mais simples ele precisa de um y adimensional entre 40 a 400 já o SST ou seja, vai pegar mais ou menos aqui em cima o SST ele precisa de um cara desse aqui da ordem de 1 ele vai pegar aqui então o refinamento de malha é a função do modelo que você está trabalhando você pode fazer uma malha simples que é o que a gente vai fazer aqui para fazer um teste alguma coisa mas depois você tem que refinar e estudar isso verificar se esses parâmetros estão sendo respeitados se está sendo bem resolvido então eu vou definir aqui um parâmetro 1, n, menos 3 vou deixar ele resolver podia ter calculado o Reynolds antes tem até programa até aplicativo que faz isso para o celular não fez cadê aqui acho que eu apaguei aquela seleção está em known aqui problema controlado não aqui no menu selection isso generate essa aqui já ficou mais legal essa aqui já está legal aí o que a gente pode fazer daí para saber se está legal tem que ver as métricas né vai ver as métricas deixa eu ver tem um negócio que eu podia colorir ele aqui deixa quieto deixa eu ver color show qualidade dos elementos está ótimo e agora ele mostra dois tipos de elementos os tete e quatro que são os tetraedras quadrilateral o edge que são os 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 prismas os triângulos que ele estudou da parede e de emenda entre os tetraedras e os edges que são os prismas tem pirâmides de base quatro base quadrada né que são bem poucas na verdade na verdade a dominância são de tetraedras e prismas aí tem uma pirâmide ou outra em algum lugar são lugares aí são os tipos de elementos que a gente pode ter aqui nesse caso essa malha está boa feito isso dou um update e se você quiser posso fechar tem mais nada para fazer aqui aí eu estou lá estou ok aí aqui eu mando para o que eu quiser agora no caso aqui eu deveria mandar para o CFX vamos ver se o CFX vai aceitar essa malha pego aqui a malha levo para ele eu vou abrir o setup vamos ver o que que vem do CFX o que que ele está o que que ele vai enxergar caiu o servidor de licença o servidor de licença caiu vou abrir de novo isso às vezes acontece até o servidor de licença fica meio dormente ali ele não acha licença e diz que não pode abrir e funcionar mas se for o caso é começar de novo do Yant refresh ok quero refrescar sim cadê minha mãe vai vai se tem algum pau aqui ele não está lendo a malha deixa eu dar um update aqui no aqui ó alguma coisa aqui esse raiozinho que está pedindo atualização se dá esse problema com ele pago aí a gente pode reclamar lá com os caras lá do E3S lá com pedir suporte técnico né mexe update deixa eu ver live ok agora o CFX está está pedindo novos dados existem você quer refrescar? quer vamos ver agora tem que vir a malha agora veio a malha ela veio lá vamos ver aqui está o nome dela vem com o nome CIS CIS nem B nem eu dei esse nome pra ela esse aqui é o nome que ele vem vem esses códigos B434 esse é o nome do domínio fluido e aqui estão as regiões que a gente deu o nome inlet outlet e parede aí se eu quiser aqui na hora que eu for criar condições de contorno boundary1 vou dar o nome pra ela e me pede está aqui o nome dela eu não preciso ir lá esse aqui são os nomes dos cards cada face dessa tem um código totalmente louco não tem nada a ver a gente não acha isso aqui eu não sei o que que é isso e isso e tem a nossa listagem que a gente fez lá então é nesse ponto que vocês têm que chegar né então assim a ideia original antes de dar aquele pau ali na minha geometria era fazer ela pela metade pra ficar mais leve mais rápido chegar aqui ver quanto é difícil selecionar todas as faces voltar lá pro space clean selecionar todas as paredes e criar um grupo chamado parede pra que ela apareça aqui né e vocês possam daí fazer o refinamento de parede né pra ela poder aparecer certinha aqui aí eu faço ali a minha meu cetato todinho bonitinho se o CFX enxergou significa que a malha tá ok ela pode ser uma malha ruim pode ser alguma coisa que não tá legal mas ele não tipo problema de convergência né aí a gente pode refinar a malha grossar seja lá o que for né e eu recomendo não fazer malhas muito finas porque senão vai demorar pode fazer malhas bem grossas mesmo pra testar porque isso aqui ó funciona pra uma malha grossa e pra uma malha fina a malha grossa a diferença é que o resultado é grosseiro mas a física funciona se funciona na malha grossa vai funcionar na fina então você pode testar numa malha mais grossa e aí se tiver rodando a gente refina pra ter um resultado mais aprimorado acharam difícil? preciso de feedback seria interessante um roteiro de onde que tem que clicar porque às vezes você acaba clicando um pouco rápido nas partes aí eu acabo me perdendo então eu sei que é difícil pra quando você tá apresentando aí por exemplo você fala agora a gente vem aqui e clica aqui muitas vezes a gente acaba se perdendo aí no meio eu tenho até um roteiro bonitinho pronto de um outro caso mas é assim os roteiros são iguais né é verdade geração de malha eu me perdi lá quando você tava trazendo o volume de controle pra formação de malha aqui né pra formar a malha ainda lá atrás eu consegui fazer o meu eu trouxe o meu só que eu trouxe tudo veio o volume de controle com a peça junto ah tá na verdade você vê o seu domínio fluido e peça ah é isso foi aqui que você errou isso deixa eu abrir aqui ah não nem era aqui pra abrir eu já tô aberto com ele aqui já abri também vai abrir os dois um dor de cabeça hoje nossa deixa eu fechar esse aqui que não não quero esse aberto design nunca deve foi aqui você não você chegou aqui ele tá ele tá desativado para a física ou você deleta ele da tua geometria com o delete mesmo dá um del aqui acabou ou você pode deixar ele ali pra fazer alguma deixa eu recuperar quando tá compartilhado ainda ele tá né assim ah tá peraí opa volta aqui então ou você vem aqui deixa eu ver aqui ele vai tá assim na hora que você terminar é isso que você vai ter se você só desligar aqui você só não está enxergando mas ele ainda está lá pro problema ele faz parte do trabalho ele não sabe a diferença você tem que dizer que ele não vai participar da física então suprimir para a física aí vai aparecer com esse esse negativinho em cima dele pode estar até aparecendo mas ele não aparece na geração de malha porque ele não vai fazer parte da física entendeu ele não faz parte da física deixa eu ver se apareceu como eu não fiz nenhuma alteração aqui tá vendo tá tudo mas aqui ó o Mesh agora tá me perguntando ele sabe que eu mexi ele viu que eu tive eu tive uma mexida na geometria tá impedido agora a lateralização e o setup é a mesma coisa então toda a sequência de operações agora foi afetada pelo que eu mexi na geometria professor e quando quando eu quero criar ali calcular a camada limite ali fazer uma malha com a camada limite tem algum campo no programa que eu consigo colocar o número de reina se eu calcular o número de reina dos anos antigamente tinha antigamente tinha você botava o Reynolds ele fazia o whiteplot de acordo com o Reynolds nessa deixa eu ver aqui agora no Mesh deixa eu ver se ainda tem vamos ver aqui inflation first layer thickness ele tá pedindo update na verdade ele não vai deixar alterar não ele vai pedir pra alterar ele tá querendo ele não vai deixar alterar porque ele tá pedindo autorização preciso ler de novo tá leia na verdade ele vai fazer tudo que já tá lá só aplicando a geometria nova antigamente tinha essa opção nas versões mais antigas você botava o Reynolds lá e ele fazia mas isso assim esse esse a E-plus ele é uma estimativa tá a gente não consegue manter esse valor de espessamento de camada limite para todo o domínio porque a camada limite nessa entrada vai ser uma nessa entrada vai ser outra quando ele fizer a curva vai ser outra ele tá dizendo que eu tô sem licença ele perdeu o servidor aí outra pergunta se eu quiser fazer refinar a camada ali fazer uns quadradinhos mais pequenos pode é só mudar o tamanho você pode mudar mudar a taxa de crescimento é só mudar todos os parâmetros que ele tem ali pode fazer até mais para a gente pegar ó regra regra de ouro para pegar o perfil de velocidade de uma sessão vai ter que reiniciar ele todo né deixa eu salvar o projeto aqui meu servidor de licença caiu a 7 só para me perder aqui depois abrir então assim a via de regra para você pegar naquele cano ali você precisa pelo menos de uns 10 a 15 triângulos gigantes para você atravessando aquilo ali para você pegar uma camada limite que consiga parecer com uma parábola um perfil de velocidade não estou nem falando em camada limite perfil de velocidade parabólico né e já para pegar a camada limite no mínimo 5 de 5 a 15 você pega a camada limite o perfil dela até começar a entrar no núcleo do escoamento que é parabólico então você vai ter digamos assim 10 na parede 10 junto da parede uns 15 no meio e 10 na outra então você vai ter uns 25 elementos atravessando 35 elementos atravessando a seção sendo que na parede eles são bem achatadinhos e no meio mais ou menos iguais vai ficar vai ver aqui aqui vai ser isso aqui assim vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 estou com 5 na verdade para pegar bem esse perfil eu tenho que refinar mais essa margem está muito grande isso aqui precisava de mais elementos aqui elementos assim pelo menos com a metade do tamanho que eles estão a minha camada limite não vou mergulhar muito pode ser que é bem grande eu consigo enxergar camada limite de asa de avião é coisa de décimo milésimo de milímetro porque o Reynolds é de 1 milhão 2 10 na 6 então aí a gente tem camadas gigantes assim muita camada é o lugar que mais dá problema é a camada limite porque é lá que você quer saber onde arrasta a sustentação né é ele que define se vai avar ou não é a camada limite então isso aqui na verdade é um chutão para a gente começar a testar é uma malha grosseira na verdade é uma malha que não está muito eu tenho 180 sei lá quantos deixa eu ver quantos deixa eu ver aqui métricas de malha estatísticas aqui ó eu tenho 55 mil nós isso para o CFX significa 55 mil elementos de controle volume de controle é uma malha pequena eu resolvo um lucro meio lucro de processador e resolvo isso aqui eu posso refiná-la mais ainda aí para refinar a gente só vem aqui no tamanho do elemento só que ela não está deixando fazer aqui porque minha licença caiu tem que fechar tem que fechar tudo mas eu vou fazer um vou fazer um questionáriozinho vou mandar isso aqui para vocês essas coisinhas aqui explicando tem bastante figurinha legal a gente está nessa etapa aqui geração de malha mas já conseguindo gerar a malha tetraédrica sem a camada limite já está já está 10 a camada limite é um aprimoramento da malha para pegar ali a camada de inflação tá bom pessoal por hoje deu você pode falar por que é importante ter a camada limite mesmo questão de McFlu básica vamos lá de novo botar negro você tem aqui cadê está a tubulação aqui né tá lá entrando lá o fluido então ele vai fazer lá o perfil parabólico dele depois de um tempo ele vai desenvolver aqui a camada limite vai desenvolver o escoamento ele entra com a pressão e a velocidade infinito infinito e aí ele perde tem um tem um P aqui então ele vai ter um DP DZ aqui ou seja ao longo do eixo Z você tem uma perda de carga perda de carga é o que? Energia energia é dinheiro ou seja eu preciso bombear né eu tenho lá minha bomba né eu preciso bombear esse cara até uma certa altura ou seja vencer essa energia potencial e vencer todos os atritos que eu tenho a camada limite é a viscosidade e a viscosidade é atrito é atrito é perda de energia e a perda de energia não volta ela vira calor e acabou eu perco o movimento então eu tenho o meu perda de carga e se eu não consigo pegar então olhando lá para a parede né isso aqui assim vai até lá qual é a força que você está fazendo aqui? depende da minha atenção tal XY aqui tal XY é o que? menos MI DU DY ou seja é o gradiente da própria camada limite na direção normal à parede isso está relacionado lá pela precaução de posse na passão de FANI né você vê lá que o delta P está relacionado com isso delta P esses dois caras aqui estão amarrados então você tem atrito devido à camada limite então se você não tem perfil bem resolvido seu perfil é todo deixa eu apagar aqui então eu tenho lá vou fazer minha camada limite ela é assim aí eu faço um crédito torco assim porque eu só tenho três nós claro que a minha derivada está errada né eu não tenho a mesma derivada se minha derivada está errada minha tensão está errada minha DT está errada logo eu estou avaliando meu custo operacional errado eu vou fazer as contas que eu dei errado vou dimensionar tudo errado então a camada limite é importante só falando desse comentário se for calor então piorou eu vou ter aquela camada aqui onde eu vou ter o número de núcleos vai ser o que K K vezes aí a camada limite que isso vai ser a camada limite né sobre o H de convecção então K é do fluido o H é do fluido e isso aqui é a expressão da camada limite que é a região onde eu tenho infinito e aqui eu tenho que é da parede né e aqui que eu tenho o gradiente e eu só tenho preferência de calor se eu tenho o gradiente então dependendo de como é esse gradiente meu fluxo de calor é um vetorzinho assim e um vetorzinho assim e esse cara aqui também depende daí da mesma coisa qual é o fluxo de calor na parede vai ser igual a menos K DT DY de novo vou ter daí um perfil tipo uma parede quente é essa aqui infinito T da parede então a camada limite é uma das coisas mais importantes se for a transição de calor tem que ser mais fina ainda se eu tiver a transição de massa mesma coisa então você tem lá aquelas resistências de filme tem um escoamento sobre uma partícula aí você tem aqui a resistência de filme o Hzinho lá de K de massa é na camada limite a camada limite é que define isso então assim se você não pega a camada limite dependendo do que você está querendo resolver você não vai ter a resposta vai ter uma resposta pobre então a camada limite é importante todas elas a hidrodinâmica a mais importante depois é a sequência térmica e massa se focar mas a hidrodinâmica se ela estiver bem resolvida quase sempre as outras vão e se você está trabalhando com bombas máquinas rotativas mais importante ainda você vai ter que tipo tem que agitação você tem a agitação das pás qual o torque que você tem que colocar naquilo depende da viscosidade do fluido se for água é uma coisa se for massa de pão é outra você vai quebrar o eixo se dimensionar errado e aí com a viscosidade a viscosidade vem justamente dando a atenção se exalem o fluido é a superfície sólida aí se você resolve bem a camada limite você pega bem exatamente esse valor e você consegue dimensionalizar o teu processo é pra isso que é importante de missionalização correta de pegar os fenômenos do jeito que eles acontecem mas isso depende de malha e malha depende de capacidade de computação então assim se você não consegue fazer a malha tudo bem não tem problema mas saiba que ela é importante por causa disso professor a gente estuda nesse curso aqui por exemplo o comportamento da transferência de calor por exemplo no equipamento vai a gente vai ter escoamentos internos que é esse tipo aí escoamentos externos transferência de calor e reativos entendi que na verdade assim é uma montagem a gente consegue uma vez que você faz esse aqui colocar o campo de temperatura nele agora eu vou fazer com que os fluidos entrem com temperaturas diferentes você pega o mesmo caso e altera entendeu é o mesmo protocolo que você vai usar só que agora você vai trabalhar com uma física diferente com preocupações distintas eu tenho transferência de calor a minha parede pode ser adiabática a minha parede pode ter temperatura prescrita ela pode ter um perfil de temperatura o que acontece na parede são novas condições de contorno para a energia vão ser essas novas preocupações e a malha vai ter que estar preocupada com isso vou transferir o calor da parede então tem que pensar na minha camada limite na minha inflação da malha da parede para eu capturar bem esse gradiente para poder transferir o calor direto porque senão se eu errar o gradiente o que está errado se o que está errado eu estou dimensionando errado eu vou dizer que é 20 mil joules por dia e não é é 40 aí eu mando o cara comprar lá a caldeira e a caldeira está subdimensionada então assim tem que tomar muito cuidado fica tudo bonitinho mas você tem que fazer estudos 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 até você exaurir as perguntas assim não realmente aí tem que tentar validar ficar na prática se isso está acontecendo aí você tem um modelo agora que você pode dimensionar e predizer sem isso você está ainda na tipo está certo legal mas você não pode afirmar com certeza tem que estar sempre com o pé atrás tem que usar muito o filme de engenharia isso vem com a prática de praticar engenharia de fazer projeto um trabalho que vocês vão acabar desenvolvendo ou já desenvolve aí você já vai ter um filme você vai ver um número apareceu ali na simulação pô 5 mil Kelvin está errado 5 mil Kelvin a coroa solar afunde pelo gistênico aqui o cara não acha que está de boa o negócio está fluindo 5 mil Kelvin botei a diabática de 5 mil Kelvin desligiu de algum problema a gente setou alguma coisa errada porque é número então não está nem aí quem disse que está certo é a gente tem que ser engenheiro tem que ter engenharia a palavra final da gente ele vai fazer tudo que a gente mandar vai mostrar os resultados mas a palavra final se aquilo é bom ou não é nosso não não exime a gente daquilo pode dar um erro tipo que eu agora perdi a minha geometria porque eu abri um buraco nela não sei que etapa que foi eu tenho que refazer eu tinha que pegar aquela que já estava pronta eu tenho que dar um passo atrás é um processo que requer paciência 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 mas é melhor que montar protótipo essa semana eu vi uma simulação da Tesla eles fizeram uma simulação de impacto do carro e fizeram todo o motor do carro inteiro simulação inteira eu vou ver se eu acho essa simulação para vocês e ela bate no motor você vê assim a deformação e o motor não entra dentro do cockpit do carro eu vi um vídeo desse professor no canal do Instagram imagina agora você monta o carro daquele que deve ser barato pra caramba e ficar arregaçando com eles até você ver aquilo é muito custo então agora que ele tem aquilo ele vai montar um protótipo vai fazer o teste de acordo com as normas a NSI isso sei lá das quantas e vai fazer e ela vai demonstrar ou não se o modelo da simulação é um modelo produtivo se aquilo é só um monte de conta que deu um número mais ou menos ou ele é muito fiel ele realmente está simulando e está realmente moderando o processo se for eles vão fazer aquilo tipo uma simulação um carro uma simulação um carro e não 20 carros até saber tudo que está errado e você vê em câmera lenta cada peça você vê ali cada peça aquele parafuso pode ser um problema vai voar vai furar o crânio do cara e você não vai ver isso no teste você vê o carregamento mecânico em cada peça mas aquilo ali são feitos em computadores que nem aqueles que eu mostrei para vocês coisas gigantes porque é muita peça trabalhando problema não linear é contato é um negócio bem complicado mas é legal para caramba e é isso que a gente pode fazer o céu é o limite em simulação o primeiro passo é esse que vocês estão dando pois é voo baixo voo de frango nada muito complexo mas é possível fazer aquelas coisas todinhas a gente tem ferramental para isso e a gente daí aplica tudo que vocês aprendem vocês veem as equações trabalhando e aí é legal que vocês conseguem pegar daí pô se eu muda essa condição de contorno então é assim que isso acontece é isso que é assim que afeta você vê colorindo o negócio você vê aquela coisa manchando a parede a parede da tubulação de calor você vê a camada limite se desenvolvendo é diferente você vê a matemática visualizada ali em 3D é muito legal mas tem que entender direitinho tanto dos modelos da física e principalmente do processo se você não sabe o processo precisa de alguém tem que colar alguém que saiba pelo menos do processo trabalhar geralmente é um cara que entende bem de processo alguém que entende bem dessa parte que eu estou fazendo agora ou seja da ferramenta de simulação para poder gerar o modelo numérico e alguém que entenda bem da parte de programação e hardware porque a ferramenta que eu uso alguém teve que programar então é um cara que trabalha mais com desenvolvimento é um developer é um cara que trabalha mais com a parte de codificação e teste eu sou um cara que trabalha mais com a parte de uso tem um cara que trabalha mais com o processo em si o cara está lá com o reator com a coluna de destilação é o cara que mais entende ele sabe pelo som do negócio ele sabe o que está acontecendo então é o cara que a gente tem que colar então geralmente trabalha essas equipes são multidisciplinárias você não trabalha fazendo trabalho sozinho eu cuido da coluna de destilação vou simular vou analisar não, vamos fazer tudo isso você vai trabalhar vai ter reunião briga de engenheiro está errado a primeira lei não sei das quantas e vai falar até que você chega no consenso e resolve o problema mas é bem legal isso aqui dá um monte de feedback interessante é uma ferramenta que vocês podem usar à vontade deu? mais perguntas? professor já estamos esticando um pouquinho a aula deixa eu fazer mais uma perguntinha pode fazer está de boa estou em casa ali por exemplo nós vamos pegar essa peça que você deu como exemplo hoje na aula o nome de controle supondo que tenha de um lado está entrando um componente do outro lado entrando outro componente então ali onde vai não tem esse componente vai entrar só claro sim mas vamos supor então que eu quero falar de calor não mas pode ser problema só que aí tem mais equações envolvidas é só por isso não queria complicar é que no caso de uma reação química quando unem as duas pode ser que tenha um sim um aumento de calor sim então tem um exemplo que a gente vai ver que é o esclamento reativo que é a última parte do curso a gente vai ver quando a gente faz a geração dessa malha sim eu vou dar as condições de contorno pra ele um que entra o outro o outro a outra substância que está entrando com outra temperatura outra concentração e tal outra densidade e ali no centro onde eles estão funcionando vai ter uma geração de calor vai porque vai ter uma reação primeiro vai ter uma reação sim eu vou ter que dar pra essa malha cada ponto dessa que muda a temperatura eu tenho que não, não eu tenho que pra ele ele calcula pra nós ele calcula ele vai resolver a equação de conservação da energia a equação da energia não tem fonte de calor? sim, sim tem fonte de calor vai resolver a equação de conservação da equação química de cada componente cada nó da malha ele vai resolvendo pra gente? vai o que ele vai fazer? vai resolver primeiro o campo de velocidade sem campo de velocidade não resolve nada vai resolver a equação da massa global dividiu igual a zero se for incompressível resolvendo essa ele vai pra equação da energia a primeira que ele vai resolver ele resolve a equação da energia e vê tudo que transferiu de calor agora ele vai ver as outras equações turbulência e as que estão lá né acho que a turbulência ele resolve antes da de calor ainda se tiver turbulência aí ele vai agora tipo componente A é componente B ele vai resolver essas duas transporte equação de transporte da espécie química em cada uma dessas equações você vai ter que fornecer pela interface do CFX qual é o termo de reação ou seja a cinética você tem que dar a cinética pra ele só que em CEDD a cinética é um pouco diferente pode ser aquela cinética que a gente vê em reatórios de laboratório que é K, C, A que é uma escala molecular ou pode ser uma escala macroscópica porque por que que está tendo a reação no nível da escala do fluido está tendo a reação porque é a mistura então se houver a mistura aquela cinética K, C, A vezes B elevado aos expoentes lá da ordem da reação vai ocorrer e ela ocorrendo a geração de calor ou seja vai ser a taxa de reação vezes o calor de reação acabou é isso o termo fonte para a equação de energia a questão é a seguinte esse treco mistura é igual você pegar uma massa de bolo de fugaça uma massa de bolo claro e joga chocolate e não mistura você tem que agitar só depois de um tempo aquilo vai homogeneizar e só vai haver reação química onde houver contato entre os componentes então a etapa limitante o gargalo das reações químicas em equipamentos reais é a etapa de mistura em problemas então quando você envolve escoamentos reativos raramente a gente usa a equação cinética exata porque uma vez misturando a cinética é muito rápida porque ela se emporre em escala molecular é termodinâmica ela vai ocorre a mistura é mais demorada ele entra vira faz aquela bagunça vai reagindo pela tubulação ou seja ele só começa a reagir da metade para frente que é diferente a gente fazer um cálculo no PFR todo bonitinho que entra lá e começa reagindo desde dentro não é assim que acontece por isso que tem lá o capítulo 12 13, 14 15 nem sei quantos capítulos tem agora no fogo que é de reatores não ideais que é o desvio dessa coisa você vai ter desvios desses componentes eles não vão se misturar igual e a tua taxa de condição vai cair aí por isso que você tem que ver tem que botar chicana tem que ajetar o agitador desse jeito agitador inclinado potência rotação contra os RPM arredondar o fundo etc aí você vai ver o grau de mistura e a maioria dos modelos então leva em consideração o grau de mistura é tudo em fração máscara em vez de ser em concentração molar ou concentração é tudo em fração máscara que a gente trabalha porque as equações de quantidade de movimento e energia são todas dadas em função da densidade que é dada em quilograma a gente tem um trabalho com mol então a gente tem que pegar toda a cinética converter ela em massa e converter aí usar os modelos específicos tem vários modelos de reacionais a parte de combustão tem bastante disso a gente consegue fazer uma chama igualzinho só que ela não vai na cinética de reação naquela cinética de combustão que a gente tem normal ela trabalha com um modelo de mistura e aquele treco misturando eles reagem de acordo com as frações máscara molares que tem a ver com a cinética mas são assim isso é já mais avançado você tem que entender bem primeiro de fluido entendendo bem de fluido agora você agora eu coloco reação química nesse negócio que é um outro inverso são escoamentos reativos e muitas vezes eles são multifásicos também envolvem fase gás fase líquida fase óleo fases não emissíveis particuladas aí já são escoamentos multifásicos é outro outro inverso e quase sempre são turbulentes escoamentos turbulentes outro cada coisa dessa é um módulo de cursos que a gente tem para estudar a gente não consegue fazer então assim dá para fazer tudo isso mas são você tem que entender a modelagem de cada etapa dessa e como isso é tratado em fluido dinâmico você está trabalhando na escala de naviristokes e a escala de reação química é a escala molecular então você tem que trazer essa informação lá para a escala sei lá quantas mil vezes como é que isso funciona nessa escala é uma mistura se não misturar não reage é igual a biólia fica lá se ativar um componente no óleo e um componente na água tem que agitar aquilo até fazer uma emulsão para que o componente que está no óleo e na água possam reagir e fazer o meu ser se isso não acontecer não vai rolar aí tem os termos de transferência de massa mudança de fase evaporação cavitação erosão de parede a gente pode considerar deformação de malha um monte de coisa é bem complicado imagina todos os processos físicos que você pode pensar dá para fazer dá para a gente trabalhar com minério em vez de ser um pontinho você pega faz os scanners em laser do minério e usa isso esse é o elemento discreto então em vez de ele ser dois pontinhos que colibem são partículas grandes que tem uma distância mínima de contato a Vale do Rio Doce usa isso direto ele trabalha acoplado com o fluente o fluente é trabalho acoplado com o rock que trabalha com esse tipo de modelagem então assim é absurdo a gente consegue trabalhar com fluidos gases reações químicas meios porosos combustão é um universo bem grande e isso é um tipo de simulação tem outros que trabalham mais para baixo que a Lexi Bolt os negócios bem mais viajão mas é bem legal então assim tem ferramental esse é o primeiro passo quem quiser gostar dessa área tem pós-graduação nisso curso de formação demora bastante legal e assim são profissionais bem capacitados que se formam tem pouca gente que sabe muito disso aí eu não sei todas essas áreas tipo combustão eu entendo mais ou menos porque faz parte do aula disso alguma coisinha mas assim tem problemas de combustão bem complexos então tem amigos meus que trabalham só com simulação de combustão tem um colega que está fazendo simulação de um forno de coque tinha conversão tinha as partículas de coque tinha até um giro o momento angular da partícula elevando no balanço de energia que era elevado porque ela tirava energia girando lá o equipamento dava um monte de pau claro mas depois começou a funcionar tá bom a gente consegue fazer tudo isso já está ótimo professor obrigado falou então até segunda sexta-feira hoje é quarta quarta-feira sexta-feira vou ver se eu mando alguma com algum roteirozinho com as coisinhas para vocês tá bom abraço a todos até sexta-feira 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto